Como ninguém fala com Deus, ah, porque eu recebi uma mensagem divina de Deus, falou comigo, puxa vida, isso a gente tem, né, inclusive nas igrejas, Deus me mandou uma mensagem, mas é cara de pau, cara de pau, ele é cara de pau, cara de pau, meu Deus do céu, tem gente assim, que se acha que fala com Deus, né, que Deus, quem é pessoa podre lá, que Deus vai ter permissão, né, o privilégio de falar com Jesus Cristo, com Deus, com os amigos, ah, gente, me poupe, né, me poupe, a pessoa tem que ser muito iluminada pra ter conexões aí, agora com Deus, gente, vou contar pra vocês que ninguém fala, isso é uma grande mentira, ninguém tem acesso, só os nossos amigos de luz aí, nenhum ser humano tem acesso a Deus, nenhum ser humano tem acesso, ah, não, se eles mandam, né, lá em cima, eles mandam os que trabalham, né, os que estão trabalhando lá no, 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 na, nas colônias espirituais, pra vir, justamente, pra passarem informações através de médiuns sérios, os outros são loucos mesmo, né, tanta gente louca aí, que não, não, lá, lá com cá, então, são amigos espirituais que passam essas mensagens, agora, Deus, ninguém fala com Deus, gente, sinto muito, sinto muito, né, então, é uma coisa assim, ó, chega a ser perturbada, não, essa gente é louca, né, não tem outra pessoa, vai, tem que se tratar, não é possível, não é possível, tá, 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 não é possível